Porque nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública sem que haja nenhuma interferência na política do Estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União sem interferir naquilo que é a obrigação dos Estados hoje. E nós aprovamos algumas coisas que eu considero importantes. Primeiro, a ideia de criar o Ministério da Segurança Pública. Essa é uma reivindicação já um pouco antiga, já um pouco, sabe, eu diria questionada por esses companheiros governadores há muito tempo. E eu acho que a gente vai poder consagrar isso nessa campanha e consagrar a execução se viemos a ser eleitos. Depois nós vamos criar o SUSP, um sistema único de segurança pública que vai incluir o Ministério Público, vai incluir a Defensoria Pública e vai retomar o programa, o PRONASSE. E, sobretudo, dentro do PRONASSE, retomar as bolsas que a gente tinha para melhor formar os policiais. Também a gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações. A retomada do Estatuto do Desarmamento, aprovado no plebiscito que vocês participaram. Acordo com os países vizinhos no combate ao tráfico de drogas e uma política integrada nas fronteiras e parcerias com as Forças Armadas. A segurada liberação de recursos do fundo de segurança pública é o fundo penitenciário. Esse fundo é importante lembrar que ele já existe há muito tempo, mas me parece que nunca foi usado, ou pelo menos nunca foi liberado para os governadores. E nós vamos, então, fazer esse fundo funcionar de verdade para melhorar a segurança. Valorização dos profissionais da segurança pública. Aqui é um debate que eu quero que vocês entendam, que nós vamos precisar juntar todo mundo, em se tratando de juntar todo mundo, trabalhar juntos. Não é porque nós temos problema de inteligência, não pode ter 30 inteligências, nós temos que criar uma inteligência única. A nossa inteligência será integrada, monitoramento ao combate e movimentação financeira das organizações criminosas, que é um poder que nós precisamos quebrar, porque se a gente não quebrar o poder financeiro das organizações criminosas, fica muito mais difícil vencê-las. Reorganizar o sistema penitenciário, separando presos por grau de periculosidade, com trabalho e educação para a ressocialização. Décimo, nós vamos retomar a Conferência Nacional de Segurança Pública e criar mecanismo novo de participação. Nós vamos implantar a implantação da Patrulha Maria da Penha, em cooperação com as guardas municipais para combater a violência contra as mulheres. Os homens que gostam de bater em mulheres se preparem, porque vamos ser muito mais duros com eles. A tecnologia de monitoramento eletrônico para a segurança pública, escolas em tempo integral. Mas aqui é uma coisa muito importante que os governadores falaram, e o que eles têm de experiência é que, onde eles implantaram escola de tempo integral, com esporte e com educação, diminuiu muito a violência contra a juventude, contra jovens, e diminuiu também a participação de jovens com o narcotráfico. Significa que a escola de tempo integral é uma das soluções para a gente não apenas melhor formar o nosso jovem, mas para a gente evitar que ele caia ou que ele seja vítima do crime organizado. E também nós vamos fazer uma coisa importante, que é criar Universidade Pública Federal de Segurança Pública. Ou seja, nós vamos transformar a segurança pública numa coisa importante, com uma universidade própria para poder formar e qualificar melhor os nossos profissionais de segurança pública.